Olá, tudo bom com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma canjica. Uns conhecem como mungunzá, mas para nós aqui em São Paulo, a gente conhece como canjica de milho e eu vou fazer daquele milho amarelo. Tem o milho branco e o milho amarelo. Aqui eu prefiro fazer do amarelo, mas vou fazer uma canjica crocante. Canjica com amendoim, torrado. Vocês vão ver como é que fica uma delícia. E vou fazer no fogãozinho aí atrás, fogão de lenha. Ele aí eu acendo mais quando está frio. Então vamos aproveitar hoje que esse tempinho está bem frio, né? E vamos começar a fazer aí. Eu vou acender o fogão e vou mostrar o passo a passo para vocês como é que eu faço. Vem comigo e antes já deixa o like, deixa o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito. E o like ajuda muito na divulgação do meu vídeo. O YouTube, quando você deixa o like, ele entende que você gostou e anuncia meu vídeo para mais pessoas, tá bom? Então já deixa o like para dar uma força para nós. Vem comigo. Pronto pessoal, voltando para o vídeo, ó. O fogão já está aceso. Olha aí. Tá vendo como é que funciona? Aqui, ó. Só mostrar para vocês, ó. Vai só o milho amarelo e coloquei um pouquinho de um pouquinho de cravo para dar um gostinho. Ah, uma outra dica aqui, ó. O fundo da panela, ó, é que não dá para ver. O fundo da panela, eu passei um pouquinho de detergente. A gente mela a mão, passa no fundo. Tá vendo? Tem várias tampas aqui. Eu vou usar essa do meio. Para quem já viu o meu vídeo, ó, aqui é o registro. Ó, aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ó, tá vendo? Eu abri o registro, ó. Tá vendo? Abri, ó o fogo. Deitou, tá vendo? Ó. Vamos supor que eu fechei, ó. Fechei o registro. Ó. Fechei o registro. O fogo sobe. Tá vendo? Aqui você controla, ó. Tá vendo? A fumaça saindo aqui, ó. Saiu, né? Eu dou uma puxadinha aqui. O fogo deita e a fumaça não sai no ambiente. Tá vendo? Ó. Fechei o registro. Abri. Ó lá. Aqui você controla o fogo. Eu vou deixar aqui, pessoal, na pressão. Amolecer um pouquinho. Depois que amolecer, depois que amolecer aí, eu dou um toque. Eu vou abrir a panela. Eita, aqui tá instalando. Aí, pessoal. Fogou uma lenha, ó. Show de bola. Daqui a pouco a gente volta aí. Tá bom? Bom, olha nós aqui de volta. Tá escureceu. Ó, pessoal. Para adiantar, eu já dei uma agilizada aqui, ó. Eu abri a panela, né? Que eu dei, eu cozinhei um milho só com água. Água e cravo. Eu coloquei aqui já quase um litro de leite. A minha esposa ali diluiu pra mim. Quatro colheres de leite em pó. Diluiu. E nós já derramamos aqui. Agora eu vou colocar, ó. Ó. Um creme de leite. Ó, um leite condensado. Olha aí, pessoal. Vai ficar bem... Aqui é bem complicado, porque aqui fora... Vocês vão ver o toque agora. Ó, pessoal. Despejar mais um pouco de leite. Isso aí vai a gosto, viu? O leite, essas coisas aí. É a gosto de cada um. Agora, pessoal, ó. Paçoquinha. Sabe essa paçoquinha aqui? Que vende na casa de doce, ó. Uma. Eu vou usar tipo como açúcar, paçoquinha. E o... E o leite condensado. Tô pondo três. Quatro. Cinco. Seis. Vou deixar duas aqui pra caso de ficar muito doce, né? Aí, ó. A paçoquinha. Isso aqui, pessoal, foi rápido, viu? Foi coisa de... Vinte minutos. Vinte minutos. Não sei se milho é... É molinho. Eu deixei vinte minutos. Depois que pegou pressão, ele já ficou até mole demais. E agora vem o top, ó. Dá uma olhada nisso. É o amendoim torrado. Já torrei ele, ó. Olha como ele tá. Vocês imaginam o cheiro que tá aqui. Então, nós vamos colocar ele. Panela de ferro, pessoal. A show de bola, viu? Olha aí. Panela de ferro pesada pra fritar um bife. É... Temperar um feijão nele. Fica excelente. Até faz bem medicinal isso aí. Você tempera o feijão ou cozinha nele, ele solta o ferro aí que a... Parte da que a gente necessita no sangue, né? Bom, pessoal. Praticamente vai do gosto. Agora eu vou deixar ele apurando. Deixa eu ver. Olha aí, pessoal. Então é isso aí. Pra mim tá bom, ó. Tá vendo? Ó, tá estourando. Deixa eu mudar a câmera aqui. Eu já volto com vocês. E aí, pessoal. Voltando com vocês, ó. Show, viu? Eu só acrescentei mais um pouquinho de leite. Coloquei as duas paçocas que sobrou. E vou mudar de fogo. Vou mudar o fogo aqui, ó. Dá uma olhada quando a gente regula aqui, ó. Tá vendo? Regula o fogo e sobe. Agora eu quero o fogo bem rápido, ó. Vou mudar aqui. Vai ficar... Tampar. Aí, pessoal. Aproveitei o fogo, ó. A... A chapa quente. Aceitei três bananas. Deixa eu dar uma reguladinha aqui. Agora eu vou deixar só apurando mais um pouquinho, ó. Ó. Eu vou deixar apurando. Tá vendo, pessoal? É a canjica. Vai o amendoim torrado, né? Torrado. Você passa ele na panela até ele ficar torradinho. Não pode deixar queimar muito, senão ele amarga. Aí você... O demais é a gosto, né? Tanto de leite. Eu coloquei leite ninho pra ficar bem incorporado. Porque, infelizmente, esse leite de garrafinha de mercado, ele é fraco, né? Quem tem condição, mora no interior, tem condição de usar aquele leite puro. É excelente, viu? Agora a gente aqui, infelizmente, a gente depende. Desse leite de caixinha, ele é bem fraco. Por isso que eu acrescentei aí o leite em pó. E um leite condensado e um creme de leite. Já já eu termino e volto com vocês aí. Pronto, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. O que eu tinha que passar pra vocês, eu já passei. Eu só vou deixar apurar mais uns 10 minutos. Só pra dar uma incorporada. Mas é isso aí. Tá bom? Fica a dica aí. Falando mais pra vocês, ó. Esse fogo aqui, ó. Tem lenha, ainda tem, ó. A lenha que eu comecei tá aqui, ó. Tá vendo, ó. Ele ainda dava pra usar. Mas essa boca cozinha outra coisa aqui. Uma outra ali. Entendeu? E é muito útil. Se você tiver condição aí no seu terreninho fazer um fogão desse, ó. E olha só. Não sai, não fumaça. Ó, tá vendo, ó. Não em fumaça. Chaminé dele ali, ó. Sobe. Tá vendo, ó. Não em fumaça. Eu deixei ele rústico assim porque eu gosto desse jeito. Fica a dica aí, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like mais uma vez pedindo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Um abraço a todos. Fique com Deus. Fique com Deus.